Versão Brasileira O Noventista Eu sou Buzz Lightyear Eu venho em paz Tudo bem, já chega? Olha, estamos impressionados com o brinquedo novo doente Brinquedo? Brinquedo! Brinquedo! Perdão, mas a expressão que procura é patrulheiro espacial A expressão que eu procuro eu não posso dizer E você vai contar pra todo mundo que isso foi um grande engano Essa voz não é do Woody É do Scar Sim Eu sou bicha Peço a vocês que deem um like E quem não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho pra ser notificado Fiquem a vontade pra comentar o que quiserem Seja positivo, negativo, qualquer coisa Muito obrigado a todos vocês, valeu!